Indie Zentai, Kroos Quarto! É que sei não, tem suco né, queime não, mas eu te vendo, que foi dar meu tabaco nu. Curou mais o Super Kudoro, reza! Ai não te embaraça, curou mais, não sente mate, gordo é de sumô! Gbidge BR orgulhosamente apresenta o Esquadrão Chroma. E ai amizades, beleza? Eu sou Gbidge e hoje eu estou aqui em mais uma parte de Chroma Squad. Vamos aqui, esse é o quarto episódio da terceira temporada. Tem dois e-mails aqui, primeiro o salário etc, sou eu é, Gbidge Dvalam. Olá, você que está jogando o jogo. Estava bisbilhotando nossos recursos e percebi que estamos numa hora boa para melhorar meu salário. Você pode considerar a minha proposta, meu salário primeiro porque sou o líder né, valeu tal. Aqui se desculpe talvez mais tarde, eu não vi mudanças, ele disse que aumentou do mesmo jeito, então vou botar certo, você merece. Opa, o sushi do giro nunca esteve tão perto, falta pouco para eu economizar e poder degustar aquela maravilha que eu vi no documentário. Caramba! Mas enfim, das duas formas aparentemente não mudou nada né, talvez muda parte da história, mas enfim. E aí elite classico, belezinha, se eu pudesse entrar no esquadrão eu poderia escolher a minha própria cor, por grande justiça Kif, qualquer cor. Ah, eu quero me juntar a vocês agora. É, sai daí Kif. Atores, deixa eu ver como está o meu salário. Meu salário já era 30 eu acho. É, o jogo que indoideu. Acho que foi só uma besteira do... Alerta né, aqui é a parte de marketing. Aqui eu estava percebendo uma coisa assim. Esse daqui, ele tem esses 300 poderes de fãs, beleza. Só que essa conversão de fãs aqui ó, por exemplo, 2, 3 e 1 né, são os poderes. Esse pode ter um poder aleatório. Já esse outro aqui eu estava vendo que era mais legal ó, porque naturalmente já tem mais duas de conversão de fãs. E mais duas de conversão de dinheiro, então aqui ó, mais cheio de conversão de fãs, pronto, beleza. Fica já os cinco do outro, eu não gasto tanto. E é até mais barato ó, estranho né, mas é. Então eu achei isso mais interessante. Três semanas eu gosto de passar um bom tempo. Então aqui ó, beleza, estou igualzinho ao outro e mal gastei. Aí aqui, esse daqui é aleatório né, é o mesmo que esse outro. Só que gasta menos poder, na verdade. E esse outro aqui ó, gasta mil e tanto. Então, vou deixar aqui. Então fãs legal e a parte de dinheiro tá boa também. É, certo. E agora com relação a robôs né. Deixa eu só fazer alguns materiais aqui. Aqui dá pra fazer esse. Com esse. É, eu acho que... Ah tá aqui. Beleza. Esse daqui eu acho que dá pra fazer alguma coisa no robô né. Aqui eu posso melhorar esse ataque, mais cinquenta. As chances de acerto. Esse daqui eu não posso melhorar não. Esse daqui poderia ser legal, mas eu realmente quero porrada. Mais e mais. Olha, o outro vai ficar sessenta e cinco. É a doideira, vai ficar doideira. Certo, então... E aqui eu posso comprar ainda algumas coisas né. Deixa eu ver com relação ao estúdio mesmo. Porque eu tô vendo que tá ficando baixo a parte da audiência. Então aqui ó, 10% da audiência por seguir a instrução do diretor. E tem esse aqui ó, vinte por cento. Vamos comprar. E acabou-se. Agora vamos só pro episódio. Ahn... Uma parte... Ah tá, tem dois pra escolher né. Vamos botar... Não sei, vamos botar esse aqui. A TV. Eu lembro que alguém falou alguma coisa pra eu tomar cuidado com a TV. Que poderia ser um episódio que eu ia morrer e tal, essas coisas. Mas aí ó... Hoje... Olha, a musiquinha tá por dentro do coisa né. O Gelito Clássicos começou a gravar um episódio dentro de um elevador. Ah, por isso que a música tá mais assim. Cara... Olha os caras em cima da... Primeiro que é o elevador do caralho né. Grande pra porra. Segundo que os caras camper aqui e o elevador se mexendo. Será que posso lhe perguntar onde este elevador está nos levando, Gebijo? Parece que não chega nunca né. Um dos lugares mais altos da cidade, Chaps. Precisamos nos livrar de uma antena pirata que está interferindo com o intensificador da audiência. Gaga. Isso não me parece muito correto, Gebijo. É o Owen sempre muito correto. Vamos fazer de um jeito legal, Owen. Eu convidei monstros pra virem com a gente. Nossa, é assim. Vamos chamar monstros pra matar. Assim podemos lidar com aquela antena enquanto gravamos o episódio da semana. Ainda assim é muito estranho pra mim, Gebijo. Mas você é quem manda né. O Gebijo é que as ideias... As ideias merda vem de mim. Aí a galera termina... Tá essa porra... É por isso que dá merda. Ok. Vamos começar a gravar. Se bem que na Elite Clássicos não existia líder. Todo mundo... Cada um tem uma... Até hoje né. Cada um tem uma parte de responsabilidade. O que vocês pensam que vão fazer aqui? É uma democracia lá na verdade. Exatamente saiam daquinha. Olha esse camperou aqui. E tem um botão pisado né. Aqui meio afundado. Outro não tem. Ah não. Esses monstros de novo. Vamos cuidar dessa ameaça. Primeiro ou depois de antena. Mantenha o esquadrão em pé. Tranquilo. Derrota 4 inimigos no mesmo turno. Isso aqui é que pode ser meio problemático. Certo. Como é que eu posso tá fazendo pra derrotar os 4 hein. O Sword Lange se brincar derrota um sozinho. Cadê o ataque do Sword Lange? Ele derrota. Deixa eu ver se eu consigo derrotar. Talvez eu consiga. E tem alguém mais forte também aí. Ou talvez consiga também. Então vamos tentar na sorte aqui né. Esse cara tem muito mais life. Certo. Então foi o seguinte. Vocês vão dividir. Pior que eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem pouca gente. Mas bora lá. Vou arriscar. Toma foi um. E agora. O Sword Lange. Beleza. Minha vez. Porra. Não consegui. Certo. Como tem menos pessoas. Então vamos. Ah droga. Eu ia diminuir um pouco o life dos caras. Agora tem que tomar cuidado. Porque tem bem menos pra matar né. E pra matar 4 ao mesmo tempo. Vai ficar difícil. O Oni ficou. É. Estum né. Então. Aí fica um pouco mais tenso. Mas vamos lá. Deixa eu tentar. Um pato aqui. Preciso de muito aqui né. Então já sei. Vamos fazer o seguinte. Ahn. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Pra cá. E o garoto veio. Ele vai. Fazer um salto. Beleza. Eu vou tentar matar esse grandão aqui. Porque aí. Juntando os ataques. Talvez eu consiga me transformar. Aí meu amigo. Quando tiver transformado. A brincadeira vai ficar mais fácil. Beleza. É. Tamo apanhando muito aqui. Counter. Ufa. É. O pessoal tá tudo com life mais baixo. Então talvez dê pra matar. Mas o garoto veio tá muito longe. Vamos lá. Vamos arriscar. Aqui dá pra matar com um. Beleza. O Owen. Vai matar esse outro. Eita porra. Isso já. Fudeu meu esquema já. Cada um tem que matar um agora. Isso aqui. Tem quanto de life ele? 77. Chapola. Você causa quanto? Chapola dá pra matar. Teoricamente né. Porra. E fudeu meu esquema de novo. Isso tá difícil hein. Hum. Deixa eu ver. Garoto verde. Ele tem garoto verde. Não pode. Só tem eu e o. Só tem e o. Verdade. Os outros não acham que tem como chegar. Tá. E aqui tá meio complicado. Então vou fazer o seguinte. Comparação aqui. Falta quanta aqui pra. Cadê aqui? Deixa eu ver. Preciso de 500. É muito ainda. Então vamos. Pra cá. Tem que tomar cuidado pro um. E não morrer. Toma. Toma counter. Ih rapaz. Quase matei. Quase. É. Matei não né. Quase. Não dei o counter. Não dei o counter. Não dei o counter. Beleza. Tranquilidade mais ou menos. Agora sim Chapola. Vai lá matar. Eu posso me transformar. Hum. O que é que eu. Faço. Pior que só tem. É. Entendi. Tá meio complicada. Já sei. Vamos transformar. O garoto verde. Como ele tem. O arco. Ele vai causar um dano bom. E eu ainda tenho 3 personagens. Certo. O Owen. Tem como usar aquele tiro de área. E matar. Não. Já sei. Sua de lanche. Usa o ataque giratório. Aí ele mata um. E o outro. Fica só esse aí. Com pouco life. Certo. Eu posso usar a espada naquele. E o garoto verde. Ele pode usar o arco. Nesse outro aqui também. Vamos tentar isso. Green boy. Uh. Critico é. Tem um. Pronto. Agora eu e o Owen. O Owen tá com a pistola ainda né. Beleza. Fico com receio. Fico com medo. Vamos lá. Uh. Rapaz. Ah. Foi subado esse. Quase. Eu tava achando que. Quase que não dá aqui. Que um quase morre. Ah sim. O Owen quase morreu. E também. Quase ficou sem poder matar os 4 ao mesmo tempo. Prepare-se. Estamos praticamente na cobertura. Isso é legal. Por isso que é bom. Às vezes. Aqueles. 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 Markets lá. Que aumenta. 400 de audiência inicial. Que aí você já começa transformado. Praticamente. Uh. Vamos seguir então. A antena deve estar logo ali fora. Beleza. Pelo menos a galera já tá transformada. Uh. Isso daí foi uma das partes mais sufocantes. Pelo menos pra mim né. Foi meio complicado. Vamos lá. Lá. Destrua um rápido. Não acho que teremos muito tempo sobrando. Mas. Hum. Monstros devem estar atrás da gente. É. Realmente. Destrua a antena. Básico. A antena tá aqui né. Então vamos tentar. Destruir ela o mais rápido possível né. Vamos tentar. Eu ia atordoar a antena. Mas aí é complicado. Certo. Quem é que consegue chegar aqui nela. Eu ia usar o ataque em conjunto né. Deixa eu ver. Dá pra chegar? Dá. Legal. Owen. É só eu chegar né. Pronto. É só precisar de. Que eu chegasse mesmo. Aqui. Vou usar até aqui pra ganhar mais pontos. E o. Owen. Finalizar. Foim. Tão tentando. Tentando. Chupa inimigo. Não apareceu nenhum inimigo né. Estranho. Mas aí eu acho que vai ter outra parte ainda. Trata. Já era. Beleza. É ó. Sabia que tem inimigo. Temos companhia. Movam-se. Será que aquela parte já considerou como outra fase? Agora eu vou transmitir a morte de vocês. Caralho. Você sabe TV. É meio macabra né. Vocês se lembram do e-mail que recebemos de um cara chamado Chris Shell? Eu lembro. Faz um tempinho já. Ele nos avisou que algo ruim poderia acontecer hoje. É bobagem. Nada vai dar errado. Minha audiência me aguarda. Vamos logo. Meu show de horrores acaba aqui. Seu show de horrores acaba aqui. TV. Suas frases depois dos intervalos. Hã? Olha os intervalos. Olha os intervalos. Beleza. Agora que a brincadeira vai ficar pesada. Chegou gente viu. Tem muita gente perto aqui. Eu sempre fico procurando o pessoal mais perto para usar o ataque com o Swordland. Estamos aqui na TV né. Agora de volta a nossa programação normal. Derrota o moncho-chefe com o ataque finalizador. Acerte o moncho-chefe todos os turnos. Isso é importante. Com Owen eu acho que já tem como acertar no primeiro turnão. Espera aí. Pois dá para acertar. Não dá nada. Então toma um tirinho aqui básico. Eita. Esse se fodeu. Certo. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Vamos começar a eliminar vermes. Eliminar esse verme daqui. Sai. Com o Swordland vamos usar o ataque giratório aqui. Elimina mais dois. Opa. Com... Com... Comigo mesmo vamos... Eliminar esse outro aqui. Eu preciso me aproximar. Qualquer coisa eu já ataco ele. E o garoto verde vai matar esse outro. E aí a gente acaba com a grande maioria aí dos inimigos. Beleza. Aí só faltam três inimigos normais né. Incluindo o... Donatella aqui. Eita. Soldante ficou tonto. Já não pode usar o ataque. Olha que safado. Então vamos lá. Um Chapula não tem como matar em um turno só. Deixa eu ver como é que está o pessoal aqui. Aqui pelo menos aqui já tem como fazer o tiro múltiplo. Já era. Um já foi. Hum... Vamos aqui ajudar o Chapula. E aqui eu vou ter que acertar ele. Beleza. Aceitei. Ufa. Droga eu não consigo chegar. Que merda isso. Hum... Ah então vamos na porrada mesmo. Uh rapaz. A pessoa mesmo matou. Foi aquela que tipo. Ah vou usar o ataque só para empurrar. Aí foi e matou. Então aqui a TV querendo fuder a gente. Vai terminar segurando. Ou não né. Essa TV está danada. Soldante tem aquele ataque giratório? Tem sim. Então vamos usá-lo. Chute. Rotatório quadrado. Você ó. Vai. Estonteante. Deixar você tonto. E matá-lo também. Toma. Deixa eu ver o que é que eu faço. Já sei. Eu vou mais para cá. Vou usar um básico provoke. Que aí eu me curo. E com o garoto verde usar o cura em área. Ei de Chapula acho que está longe. Que merda isso. Depois eu uso um rio duque no Chapula. Não deixe tonto. Não seu idiota. Beleza. Mas não deixou. Então esse foi o erro dele. Esse foi o erro dele. Esse foi o erro dele. Eu não posso usar aquele ataque fodão né. Porque nem todo mundo tem. Armas para usar. O Chapula mesmo já gastou a dele né. Deixa eu ver se dá para usar. É realmente Chapula ia ficar de fora. Como tem que ser com ataque finalizador. Toma. Chupa inimigo. Eu acho que é suficiente para matar. Aqui está. Finish it. Então vamos testar. Espero que mate. Se não. Vou ficar triste. Toma. Matou. Isso. É realmente a audiência não está ficando no máximo. Mas aí. vou ter que mudar a minha perspectiva aí de audiência. Minha lógica aí. Um show de TV não deveria quebrar uma TV. Né. Poder da TV. Poder da TV. Tá caralho. Dando da... Fodeu. Se fosse um jogo de RPG. Essa música estaria mais lenta agora. Para simbolizar que morreu né. Tipo Super Mario RPG. E no fim. Aquele cara. Chris Shell. Estava certo. É. Então não transformou. Olha. Chegou ele. Então realmente aconteceu. O que... O que você fez com a Elite Clássicos. No TV. Esse daí. É o Giovanni. Ele chegou aqui para ajudar a gente. O que você vê. O que você acha que fez. Derrotei cada um com meu poder. Não resistam ao meu poder especial. E você espectador. Tá se perguntando. Por que não falei. Que derrotei a Elite Clássicos. Né. Por que ele disse que derrotou. O Alamo. E não a Elite Clássicos. Ha. Ha. Porque agora é hora dos vilões triunfarem. É. Estranho né. Humor. Ha. Ha. Olha. Mas quem é você. Você não está no script. E o script diz que. Eu seria derrotado. Hum. Hum. E depois salvaria o mundo. Hum. Hum. Mudei o script. E me. É. Fiz vencedor no episódio. Mas. Não esperava que você aparecesse. A única coisa que você pode esperar disso tudo TV. É que você vai ser derrotada. É o Giovanni. Jotigo 2. Jotigo 2. Levante do chão. Elite Clássicos. Tum. Levante-se da sua tumba. Meu trabalho aqui está pronto. Agora. É hora de preencher. É. Com o destino de vocês Elite Clássicos. Cris. Você estava certo desde o começo. Como podemos agradecer por isso? Não se preocupe. Sei que não acreditam em mim. Mas. Tudo ocorreu melhor do que eu esperava. Ah. Legal. Ainda que estou aqui mortais. Agora sou uma TV de tela ampla. E com resolução 4K. É. Eu acho que vai ficar gigante. Vou treinar o episódio e voltar ao normal. Clássicos. Mas não há como ajudá-lo a partir daqui. Agora é com vocês. Não temos palavras para dizer como sua ajuda foi útil. É. E como estamos felizes por isso. Boa sorte. Aí ele pulou aí. E morreu. Ele morreu. Hahahaha. Caralho. O cara pulou. O cara pulou. O cara chegou para ajudar. Depois pulou do prédio. Esqueceu. Quem não sabe voar. Ai morreu. Bem isso é que dá. Gravar o episódio do prédio. Não é. Tipo. Que pena né. Segredo de Grayskull. Saia do armário. Amizorte. Vamos ver agora. Como é que está aquele burro ali. Que eu aumentei duas vezes ó. A mão já está diferente ó. 106% de acerto né. Mas olha aqui ó. Rapaz olha. Pão. Já começa a punk. 50% a mais já. Toma. 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 E se errar não tem nenhuma punição né. Eita aí. Mas aí vamos aí defender. Já estava esquecido como é que eu defendia. Eita muito life hein. Está tirando muito hein TVzinha. Eita que bosta. Só tem que ser mais esperto. Deixa eu ver aqui. No meio. Aí. Perfect. Olha. Tirou até muito né. Mas vamos lá. Uma. Porrada. Só mais duas. E a última. Toma. Seu desgraçado. Morre. Seu merda. De novo então. Vamo lá. Vamo lá. Toma. 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 Receba. Todo. Meu poder. Ei. Na próxima eu vou tentar defender nessa outra. Se bem que eu tenho um combo ainda né. Eita droga. Toma. Cuidado. Espero que eu ganhe mais pontos que eu acho que eu estava com quatrocentos. Quatro mil da audiência. Toma. Agora acho que esses golpes aqui é sequência muito massa. Olha aí. Aqui é o. É o. O braço lá do Mega Min né. Putz. Tomei ferrado agora né. Consegui defender bem. Tem que tomar cuidado que as vezes o pessoal usa especial. Especial toma life do caralho. Cuidado. Opa. Pão. Pronto. Agora sim. Ué. O especial ta chegando. Tem que matar logo. Beleza. Aí cancela o especial dele e eu me curo. Acho que uns 10 mil né. Certo. Então vamos lá. Uma. Volta. Duas. Volta as setenta. Porra bicho. Vai até ali. Opa. Vamo bloqueando aqui na baixa. Tu vi. De novo. Agora essa dai ta meio suada. Essa dai ta meio suada. Certo. Isso aqui causa. É. 14 mil de dano. É um dano muito alto. 14 mil. É só prestar atenção. Quando tiver. Agora. Agora já foi. Agora já foi. Vai ser um dano altíssimo. Porque é duas vezes. Vai ser uns 28 mil. No meio. Bom. Que é o dobro. Já podia ter soltado antes. Mas. Enfiã. Arrisquei. Já era TV. Ih. Acabou. Vamos ver agora né. Como é que ta minha audiência. Pelo menos. Uh. Rapaz. Foi quase no limite. Gostei. Curti. Deixa eu ver aqui. Aumentou né. A quantidade de fãs ai também. Aumentando drasticamente. Beleza, agora eu curti Ó, o último foi Fã do 167 Ai, que gosta Ai, Jesus Elite Clássicos é tão legal Acerto o nervinho de nostalgia no lugar certo É isso aí Queria levar meus estudantes no cinema Pra visitar o seu set Com quem eu falo? Elite Clássicos me inspirou a fazer minha própria set De novo, bicho Como Elite Clássicos usa ser tão bom É, aqui a galera fica se repetindo, né Beleza, mas aí eu terminei mais uma parte aqui E é isso aí, amizades Até a próxima parte de Chrome mais Quadra É isso aí, até mais